Chegámos a Bragança, a capital do distrito do nosso país, mais a norte e mais geladinha. Sr. José, o que é que não pode faltar na sua mesa de Natal? É o bacalhau, o povo, o bacalhau, rabanadas, filhosos. Qual é o seu maior desejo para este Natal, Dona Irã? Muita saúde, muita paz. Nós, em Trás-os-Montes, damos muito valor à ceia de Natal. Acho que para mim é a melhor altura do ano. O que há de especial nesta altura do Natal na nossa loja Pingo Doce é o polvo, é o bacalhau, que tem uma grande qualidade e a preços muito competitivos, muito baixos. E nas iguarias temos o bolo rei, o bolo rainha e o bolo rei desmanchado. Quem trouxe? Quem trouxe? Foi o Pingo Doce. Quem trouxe? Quem trouxe? Foi o Pingo Doce. Quem trouxe? Foi o Pingo Doce. Quem trouxe? Quem trouxe?